Mais uma vez aqui no município de Curral de Cima, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, aqui ao nosso lado está o Prefeito Constitucional Totó Ribeiro. Totó, primeiro nós vamos registrar aí a nossa satisfação de mais uma vez estar aqui e falar um pouco sobre a dinâmica da máquina administrativa, falar sobre as ações de obras assistenciais, obras de infraestrutura. Como você comenta então, Prefeito, todo esse programa de trabalho elaborado pela gestão para proporcionar à população uma boa prestação de serviço. Estou mais feliz do que nunca hoje em receber vocês aqui da imprensa e dizer que Curral de Cima é um canteiro de obras e que essa administração está aí dizendo para que veio. Obras de calçamento de não sei quantos quilômetros a gente fez, colégios, reforma de posto médico, mais de 60 poços artesianos no nosso município. E é isso, o trabalho é falar mais alto. É, Prefeito, nós sempre perguntamos em todas as nossas entrevistas sobre saúde e educação, não desmerecendo as demais áreas. É porque realmente são dois setores que merecem especial atenção de qualquer gestor. Como você comenta então os avanços, as conquistas nessas duas áreas, tanto em saúde quanto em educação? Em primeiro lugar, saúde no Vale do Mamanguape, você vai no SADES, vai no Portal da Transparência, a gente foi em primeiro lugar na saúde no Vale do Mamanguape, é o orgulho. A educação, ônibus para pegar os alunos na porta, merenda de primeira qualidade com nutricionista, você procure nas redes sociais da prefeitura que você veja. Uma coisa eu lhe digo, saúde em primeiro lugar é a cidade de Curral de Cima no Vale do Mamanguape, isso desde o Portal da Transparência. É a educação, ninguém nem fala. É muito melhor ainda. Muito bem, Prefeito. Então vamos aí parabenizar toda a equipe, tanto a equipe da saúde quanto a da educação, por esse interesse, por essa constante em proporcionar uma qualidade de ensino satisfatória, e também uma saúde de qualidade dentro do que se pode fazer. Mas com relação à Câmara Municipal, Prefeito, existe união, sintonia entre esses dois poderes, falando de forma totalmente institucional, independentemente de bancada, quer ser situação ou de oposição. Nós fomos eleitos nesse meu segundo mandato com sete vereadores, um que nos traiu, eu não quis mais nenhum grupo, ficamos com seis. Hoje a gente tem cinco vereadores. O presidente da Câmara, ele rompeu, que eu lancei de candidato a prefeito, mas não decolou, eu não tive culpa, não decolou, eu substituí ele, ele rompeu. Mas mesmo assim a gente tem a maioria na Câmara, os projetos da gente, na hora que bota a prova, está tendo uma dificuldade que é porque é barrar os projetos, mas tem a justiça para resolver. Prefeito, com relação aos deputados estaduais, federais, como você comete essa parceria? Estes são realmente parceiros aqui no município? É tanto no nível estadual quanto no nível federal? A gente não tem um deputado federal, a gente tem um governador de Curral de Cima chamado Agnaldo Ribeiro. O governador de Curral de Cima chamado Agnaldo Ribeiro, esse homem abençoado e iluminado por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a deputada estadual Daniela do Vale, temos a senadora Daniela, que é irmã do deputado federal Agnaldo Ribeiro e mãe do vice-governador, que tem trazido muitos recursos para o município. E temos também o nosso senador, veneziano Vital do Rego, ao qual é parceiro nosso. A gente tem uma estrutura de deputado melhor da Paraíba e que faz muito com o Curral de Cima. Muito bem. Doutor, falta apenas algo em torno de oito meses para o término da gestão. Claro que com a consciência do dever cumprido, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso para um futuro melhor, um futuro mais promissor? Uma coisa eu lhe digo, o que está bom tem que continuar. Mudança para quê? Não existe isso. Tem que continuar esse trabalho. Para cima, Curral de Cima.